Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente para gravarmos um vídeo no melhor site de abertura de caixa atualmente, csgo.net. E, manos, hoje, como de costume, estou em live. Para quem não me segue, twitch.tv barra Saulo. E lá todos os dias eu faço live e todos os dias eu faço sorteios para vocês. Antes de qualquer coisa, antes de eu abrir caixa, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é mandar salve para a rapaziada que está aí na live. Um salve para a rapaziada aí da live. Estamos em live há 20 minutos, já tem quase 400 pessoas aí na live. Tamo junto, meus queridos. Um salve. Cadê meu salve? Um salve, Brunão. Salve para todo mundo aqui da live. Tamo junto, meus queridos. E, rapaziada, hoje para a galera da live, vou sortear uma caixa de luva. Não, de luva não. Deixa eu alterar aqui já. Vai ser uma caixa de facas. Por quê? Porque eu todo dia faço sorteio de caixa de luva. E a galera fica, ai, Saulão, você só sorteia a caixa de luva, eu quero caixa de faca. Demorou? Hoje vai ser uma caixa de faca. Vou sortear uma caixa de faca para a rapaziada na live de hoje, às 3 horas da manhã. Se você quiser me seguir, twitch.tv barra sal, já cola lá todos os dias, sorteio, todo dia tem live. E vamos que vamos. Estou aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points. E se você quiser depositar no csgo.net, eu tenho um presente para vocês. Ai, Saulão, que presente é esse que você tem para a gente? Manos, eu tenho 50% de bônus no depósito. Você utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, e com isso você garante 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 15. Depositou, ganha não, você recebe 15, você ganha 5, recebe 15. Depositou 50 dólares, você recebe 25 a mais, ou seja, 75. Depositou 100 dólares, você recebe 150 dólares. Perfeito? E assim, proporcional a qualquer depósito que você quiser. Então, qualquer depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO que você vai garantir aí 50% de bônus. Ai, Saulão, eu vou guardar dinheiro para quando eu tiver muito dinheiro a depositar e ter esse 50% de bônus. Não se preocupe com isso. Sempre que você depositar, você vai ganhar os 50%. Não é apenas um depósito que você pode fazer. Você pode fazer quantos depósitos você quiser. Então, pode depositar 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, quantas vezes você quiser. Pode utilizar o cupom do SALLO no valor que você quiser. Além disso, você pode participar também dos sorteios mensais utilizando o cupom SALLO. Então, utilizou o cupom SALLO, quer participar do sorteio mensal? O link do formulário está aí na descrição. E no mês de janeiro, o formulário é esse. De uma baioneta M9 StatTrek Doppler. No valor de 3 mil reais. Fechou? Além disso, aqui no CSGO.net, temos também uma outra função. Ai, Saulinho, qual que é a outra função que temos, mano? Olha esse sorteio que CSGO.net está fazendo. Tá vendo aqui embaixo? Sorteio quente. Você clica nesse sorteio quente e vai abrir esse glimio, irmão. Olha esse sorteio. É simplesmente uma Butterfly para o primeiro colocado. Uma Butterfly Doppler. Uma Sport Gloves Amfibius para o segundo. Uma Carambit Autotrônica para o terceiro. Uma M9 Gamadoppler para o quarto. Mano, são todas essas skins, irmão. São todas essas skins. Eu já estou participando. Eu já fiz todas as entradas aqui, ó. Já fiz tudo. E, mano, imagina se eu ganho uma Butterfly Doppler. Isso que é se eu ganhar o sorteio para vocês. Se eu ganhar o sorteio para vocês. Então já corre lá no CSGO.net. O link está na descrição. Clica ali no sorteio quente e faz o seu cadastro no sorteio do CSGO.net. E, rapaziada, estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos começar abrindo umas caixinhas aqui. Vai, vamos abrir 5 do Fallenzeira, mano. Fallenzeira. Eles têm que atualizar a caixa do Fallen. Colocar ele com a camisa da Team Liquid. Então, ele está com a camisa da SK ali quando eles fizeram essa arte. Nossa, Fallenzão. Você me deu só uma Bloodspot. Só isso. Não faz isso comigo não, Fallenzinho. Vai, duas. Bora. Bonus points. Lembrando que um bonus point não é considerado um dólar, tá? Porque as caixas com bonus points não são tão APs quanto as caixas de dinheiro normal. Ó, podem perceber, né? Vocês podem perceber que eu só estou me fudendo. Estamos com 831 dólares e 82 bonus points. Vamos gastar esse restante de bonus points na do Cold. E, galera, vocês querem que eu faça o quê hoje? Bora abrir todas as caixas do CSGO.net? É uma ideia, é uma ideia boa. Faz tempo... Eu já fiz isso no meu canal, mas faz muito tempo que eu não faço, né? Normalmente. Vamos, bora abrir. Então, vamos abrir todas as caixas do CSGO.net, menos as caixas com bonus points, né? Porque a gente já gastou as caixas com bonus points. Mas as caixas com dólar, a gente vai abrir todas. Bora, então? Tem caixa nova, tem várias caixas novas. Vamos abrir aqui, então, primeiro essa Best of One. Ó, a caixinha custa 70 centavos e pode vir uma Luv, irmão. Bora, 10 caixinhas da Best of One. E, ó, umas skins interessantes nessa caixa, sendo bem sincero. Aqui, ó, uma Blaze, irmão. Você é louco. Irmão, veio uma Cold Red. 17 dólares. 22 dólares? Então, galera, foi profitaço. 22 dólares. Ah, eu não devia ter vendido, né? Eu queria guardar todo o profit que a gente tivesse. Ah, a partir de agora, todo o profit que a gente tiver, eu vou guardar. Vou abrir mais 10 dessa pra ver o que a gente consegue. Bora. Hum, é, agora não deu profit, não. Agora deu 4 dólar, a gente gastou 6. 1 dólar, a gente gastou 6. 6 dólar, a gente gastou 6. É, agora a Igor não quer vir de novo. Não devia ter vendido, tá? Agora vamos para a Best of Three. Best of Three, ela custa 2 dólares e pode vir uma Karambit Stained. Top, hein? Top demais. Pode vir também o Spq Confirmed, Desert Eagle Cold Red, Cobalt Disruptor. Ela é interessante essa caixa. Eu vou abrir 10 vezes ela. Olha, se vier profite, a gente já aguarda. Se vier o profite, a gente já aguarda o profitezinho. Fala só ou não, tá difícil suas apostas. Em um dia a FURIA perde, o MIBR ganha. Outro dia a MIBR perde, a FURIA ganha. Opa! Dragon Fire, boa! É, então eu apostei na FURIA ontem. Apostei na MIBR e na FURIA. No caso, eu apostei ontem para o jogo de hoje. Eu ganhei a bet da FURIA e perdi da MIBR. Boa, ganhei aqui a Dragon Fire. Agora vamos para a caixa Epic Win. Ela custa 4 dólares. Pode vir FU Injector, Asimov, Onitaage, Hyper Beast, See You Later e PP Bison, Juden of Noobies. Tá, vamos abrir 10 vezes ela. Eu não vou vender a SSG, não. Tudo que for profite, boa. Ó, veio duas vermelhas, mas não sei se... Opa, profitaço, irmão! Aqui foi profitaço, pelo menos aqui também. Aqui não deu tão bom, vamos vender? Tudo que for profite eu vou guardar. Eu acho que no total foi profitaço aqui sim, viu? Tá, agora vamos para a caixa Good Game. Good Game. Opa! Tem até Carambit Doppler nessa caixa, irmão. Carambit Doppler, Falcon Knife, Bottle Forest, Scorched e Slaughter. Ok, tem também Alp Dragon Lore, que é impossível de vir praticamente. USP Kill Confirmed, Akai, Imperatriz, Alp Asimov, Akaneon. Legal essa caixa. Poseidon, Hidropônica. Olha, essa caixa tá completinha, ela custa 6 dólares e 80, vamos abrir 10 vezes ela. Essa caixa saiu uma Hidropônica hoje de 200 dólares. Opa! Imagina se vem pro Saurinho também. Hum, eu acho que nenhuma foi profite. Profite é mais de 6 nessa caixa. Hum, perdemos bastante, hein? Eu gostei tanto dessa caixa, mano, que eu vou abrir mais 10 dela. Pra ser profite tem que ser mais de 6 dólares, pô. Bora. Uh! Agora eu acho que foi profitaço. Olha a quantidade do Isolate Space. Hellfire, 20 dólares. Aqui foi, não foi profite. Big Iron, profite. Aqui não foi. Profite de novo. Profite de novo. Preju, profite. E profite, irmão. Profitaço agora. Agora foi, ó. Bem nice. Clã, tô aqui agora na caixa Dreamhack Open, janeiro de 2021. Ela já custa 9 dólares e 89 centavos. Já aumenta um pouquinho mais a brincadeira. Porém, pode vir umas skinzinhas um tanto quanto muito interessantes. Navajar Tiger II. É... Shadow Dagger's Crimson Web. Eita, sua lucera. Mano, tem as skins da nova operação. Que é Alp Silk Tiger e M4A1S Blue Phosphor. Vamos abrir, então, 10 caixinhas da Dreamhack. Galera do vídeo, hoje a rapaziada da live tá com sorte. O gringo mandou 10 códigos de 3 dólares pra eu mandar pra galera do chat hoje. Então, a galera vai ganhar aí 3 dólares no CSGO.net. Mano, aqui nessa caixa foi 9,80. Acho que a gente não teve nem... Teve um profite, isso. Dois profites. Ah, 17 dólares de preju só. Vamos vender essa, vender essa, vender essa, vender essa. Opa, subzaera. Italeira, obrigado pelo sub, lindão. Guardar essa, vender essa, vender essa. Vender essa e guardar essa. Safe, em que vamos, tá? Agora, rapaziada, eu vou pular essas batalhas. Vou pular também essas padinhas, que eu não acho tão interessante. Vamos direto pra essa caixa aqui. Ice Age. Vou abrir ela 5 vezes. 5 dessa caixa Ice Age. Bora. Ela custou 7 dólares cada. Deu um profite, dois profites. Dois profites, ok. Foi 7 dólares praticamente redondo. Vamos abrir agora a caixa do Cyberpunk. Vou abrir 5 também. Gastamos 23 dólares pra abrir 5. Então, 23 dólares pra abrir 5. Quantos custou cada uma? Praticamente 5 dólares cada uma, né? 4 dólares e alguma coisa. Um profite, talvez. É um profite, eu acho. 4,77. Acredito eu que foi profite. É, um centavo de profite. Tá. Vamos aqui agora na caixa do Kabib, que na minha opinião é uma das melhores caixas do site. Eu vou abrir 10 vezes ela. Mano, a Má ganhou uma Qconformad e uma Galil. Dessa daqui, ó. De 10 dólares. Vamos ver o que que nós ganha. Ahn... Ó. Custou 3 dólares a caixa. Veio uma M4 Dragon King. Uma Mac Industries de profite. A Desert Eagle também foi profite essa daqui. Essa daqui não. Essa daqui não. E a Kylit Build também foi profite, irmão. Safe do safe do safe. Agora, vamos abrir uma do BRD. Uma não. 5 do BRD. Foi. Bora, BRD. Me dá a faquinha, BRD. Opa. Opa! A BRD deu uma Legend of Noobies pra nós. 16 dólar. Aqui foi preju. Eu não lembro quanto custou a caixa do BRD, mas eu acho que essas duas aqui foram preju. E vou guardar essa Desolate, 8 dólares. É, a Desolate também tinha sido preju, mas deixa ela de boas aqui. Tá, agora vamos para a caixa do Chavit UK. Custa 9,80. Vamos abrir 5 dedos também. Bora. Tomara que venha, sei lá, né? Uma Carambit Bright Water. Já seria bem top. Pode ter dado bom. Pode ter dado bom, sim. Profite, profite. Preju, preju e profite. Safe. Safe do safe. Safe do safe. Tá, agora vamos para a caixa. Sergey the King. 10 vezes a do Sergey the King. Bora. Custou 3 do olhinho e pouquinho. Vamos ver o que vem de bom. Acho que nada. Acho que nem um profite. Um profite só. Um profite. Uh, lá, lá. Só a SM4 1S Nightmare. Essa caixa aqui eu não gostei muito não, hein? Vai. Agora, a caixa Holly. 10 vezes a Holly Lee custa 1 dólar e 40 centavos essa caixa. Dá ali. 1 dólar veio o Romanov, irmão. Safe. Não foi essa daqui. Foi profite, mas foda-se. Vou guardar só o Romanov dessa caixa. Romanov é legal. Romanov é legal. Bora. Agora, a caixa G2G custa 7 dólares. Vou abrir 10 vezes ela. Opa, Erivan. Obrigado pelo sub. 18 meses aqui com o Saulão. Já estamos juntos, lindão. É nóis. Ó, essa caixa custou 7 dólares cada. Deu um profite aqui. Mais um profite aqui. Preju aqui, preju aqui, preju aqui. Profitaço aqui, preju aqui e preju aqui. Mas foi um profite muito absurdo aqui nas que deu bom. Nas que deu bom, foi muito bom. Vamos lá. Agora, Coffin Dance. Coffin Dance. 4 dólares cada uma. Pode vir umas faquinhas legais. Vou abrir 10 vezes ela. Bora. Romanov é o meu agente preferido. Eu também gosto bastante do Romanov. Precisa ter depositado alguma coisa para pegar esses códigos do 7. Não. Não precisa ter depositado nada. Quanto que a gente gastou nessa caixa mesmo, galera? Foi 4 dólares, não foi? Então, foi profite a primeira, preju a segunda e a terceira. Profite, profite, preju. Vou vender aqui. Eita, vendi um profite. Tá, não tem importância. Vamos voltar aqui. Agora, vamos abrir Coffin Dance. Nossa, ainda tem caixa pra caralho pra nós abrir. Vai. Custou 2 dólares e 20 centavos. Vamos abrir 10. Imagina se passa. É louco. 2 dólares. Profite, 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 profite. Caralho. Safe. Foi safe demais, irmão. FBB TV. FBB TV. Ó. Muitas skins legais. Custa 2 dólares e 20. Pode ter dado bom. Essa Angry Mob. A Angry Mob foi profite. Aqui foi profite, profite, preju. Preju, 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 preju. Tá. Ok. Ok. Tamo de boa ainda. Tá. Agora vamos para a caixa Little Big Eurovision. 3 e 20 cada caixa. E aí, né? 3 e 20. Veio uma Neu no ar. Safe. Safe aqui também. Safe aqui também. Safe aqui também. Preju aqui. Até então estamos safe, hein, clã? Cyberpunk. 23 gol. Vamos lá. Passou o ádio no Twitch? Finalmente, né, clã? Uh! Ai, mano. Eu jurei que ia passar para... Ai, meu Deus. Tá. Profite aqui, eu acho. Ó, o cara acabou de ganhar uma luva topster. Profite aqui. Profite aqui, eu acho. Deixa eu ver quanto que eu gastei. Foi profite nessas daí mesmo. Cyberpunk agora, a Space. Custa 1,80 cada caixa. Bora. Vamos ver o que vem. Aqui vem alguma bem topster. 1,80. Veio um... Um profite só. Tá, depois dessa caixa, dá para a gente abrir a Eco by Force 10 vezes no modo rápido mesmo. Ela custou... Eu acho que aqui foi profite essas duas. Essa aqui foi ruim. Essa aqui foi ruim. Essa aqui foi ruim. Acho que essas três aqui foram profites. Foram profites bem bons, inclusive. Tá, agora like a boss do Pedrinho. Custou 65 dólares para abrir 10, então 6,50 a cada. Bora, clã. Uh, Pedrinho. Tá, me deu um ampera que pode ter valido a pena. Preju, 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 preju. Profite. Preju, 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 preju. É, Pedrovski. Acho que não deu bom, não. Acho que não deu bom. Agora, Isamu 10 vezes. Quanto que custou o Isamu? Esse parque não foi nem um profite. Ai, dozoleite deu bom. 3,80 a cada? Então só o Isamu 10 vezes foi profite. Vamos guardar só o Isamu 10 vezes o Leite. Foi 3,80. Não foi tão bom, não. Nolly case. 4 dólares cada. 4 dólares cada. Pode vir Bowie Slaughter, Bloodhound Gloves Guerrilha. 4 dólares. Veio duas pelos 150 e move. Pelos 150 e move a primeira deu bom. E vendi uma que tinha dado bom também. Alpe deu bom e aqui também deu bom. Tá, safe, ok. Agora, temos a caixa do Saulinho, irmão. 10 vezes a caixa do Saulinho pra vocês verem como que, ó. É God, irmão. A caixa do Saulinho é God, irmão. Veio uma Frontside Mist. Não deu tão bom assim. 10 vezes a do cachorro agora, vai. 10 vezes a do dog. Foi sim. A do dog também eu acho que não deu tão bom. Não, não. Essa daqui foi Profit. A Dragão foi Profit. Essa daqui também não. Tá. Depois da do dog, temos a caixa WTF Jason. Pode ver meus skins legais. Inclusive, fixa aí a tua. Vamos ver o que vem. Uh, agora, mano. Pode dar muito bom. Profit, Profit. Preju, Preju. Profitaço, Preju. Profite, Preju, Preju, Preju. Porém, os profits que deram aqui, safe. Bem safe. Bora. Próxima caixa. Squid Award. Dá pra gente abrir uma vez. E a gente vai ter que vender algumas coisas ali no inventário pra conseguir abrir o resto. Se não lascou. Parou, parou. Não, passa, 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 passa. Eu ia pedir uma parada, mas eu vou passar. Tá. Vemos as imóveis de 40 dólares. Safe, do safe, do safe. Vou vender aqui tudo, Cló, pra ver quanto que a gente tem. 624 dólares. A gente vai ter que vender pra conseguir abrir todas as caixas. A gente vai ter que vender. Tá, agora vamos duas da Elon Musk. Se não, a gente vai gastar muita grana. Não vai ter dinheiro pra ver as caixas mais caras. Duas da Elon Musk. Tomara que venha mais a M4 das imóveis, né? Tá, veio uma USP Orion. 22. A USP foi bom. Agora, Money Ring. Money Ring. Dá pra abrir 10 vezes. Vai, 40 dólares. Não era 10 de cada? Não dá pra abrir 10 caixas de cada, galera. Eu falei que eu ia abrir todas as caixas do... Do CSGO.net, mas não dá pra abrir 10 de cada. Porque imagina só, eu vou chegar na caixa de faca. Como é que eu vou abrir 10 caixas, entendeu? Não tem como, clã. A ideia do vídeo é abrir uma de cada. Mas as mais baratas tem como abrir 10, sabe o que eu vou fazer? Elas por elas, praticamente. Tá. Jacka Mix. Opa! Temos skins legais. 10 do Jacka Mix. Fiz 3 dólares cada uma. 3 dólares cada uma. Bora. 41. Safe. Paramos aqui no Jacka Mix. Vamos no Fênia. 10 caixas no Fênia. Vamos começar a abrir no modo rápido. Nada de bom. Tá. Fênia não deu nada de bom. Boom Boom Case. 40 dólares cada uma. 35 dólares cada uma. Perdemos 5 dólares cada uma. Perdemos 5 dólares cada uma. Ok. Doom Bass Case. 10 caixas Doom Bass. Perdemos 10 dólares. Ô caramba. Vamos agora a Neonor Case. 1,90. Não veio a Neonor. Vamos agora na Cyrix Case. 1,90. Não veio a Cyrix. Vamos agora na Hyper Minim. Que é a Hyper Beast. Não veio a Hyper Beast também. Vamos agora na Azimov Minim. 2,10. Não veio a Azimov. Mano, eu tô com azar. Eu tô com azar, irmão. CT Case. Não veio nada de bom. TR Case. Mano, eu já vi gente ganhando o Fire Serpent na TR, hein. Vou até abrir mais uma vez. Mais uma. Mais uminha. Mais uma. Mais uma. Tá. E agora, Hyper Mask. Hyper Mask. A gente gastou 80 centavos. Não deu bom também. Não deu bom também. Tá, galera. Agora, abrimos todas aqui até o Bonus Point. Temos tudo isso aqui de caixa ainda pra abrir, irmão. Meu Deus do céu. Você é louco. Vamos abrir aqui também, clã? A Mil Spec. Vamos no modo rápido mesmo. Play, barra. Deu ruim. Então, vamos lá, rapaziada. Agora, a caixa Restricted. 10 vezes. Gastamos 15. Ganhamos 12. Não foi tão bom. Agora, a caixa Classified. Custo. Gastamos 46. Ó, deu bom aqui na ponta. Em desordem. 58. Profite. Gostei da caixinha rosa. Agora, a caixa Covert. Eu vou abrir só 5 vezes dela. Na modo normal, clã. Porque essa caixa é top. Só pode vir no skin vermelho. Inclusive, Raul. É... Delore. Várias skins bem tops. Mas, pra mim, veio um achante. Ficou mais. 34. Perdemos. Perdemos grana. New Knife. Agora, começamos a falar de coisa complicada. Uma caixinha de novas pacas. Tá longo em Sunweb. Fala da New Knife, irmão. Fala. 531 dólares. Tá lá, irmão. Tá lá. Tá lá. Agora, uma de faca normal. Uma de faca normal. Gucci. Tá, tá bom, né? Vamos fazer o quê. Agora, uma Hyper Knife. Mano, é muito difícil ter uma faca na Hyper Knife. Eu já nem tento mais. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Cê é louco vender aqui. Agora, clã. Uma Glove Case. 216 dólares. Foi. Foi. Uma Duct Tape. Agora, clã. Uma Boon Jay. É isso mesmo? Depois da... Não. Temos a Bitcoin antes. Temos a Bitcoin antes. Bitcoin tá 45 dólares, irmão. Meu Deus. Caixa. Boon Jay. 3 DOL. Preju. Fiasco. 1 DOL. Preju. Deu 10 DOL no total. Preju. USP Mini. Mano, qual a chance de ganhar uma Kill Conformed nessa cara? Caixa de 40 centavos. Caralho, irmão. 40 centavos. Veio uma USP de 40 dólares. A gente multiplicou nosso dinheiro por 100, clã. Eu vou vender pra conseguir abrir o resto das caixas. Mas eu não queria vender, não. Vai. High 10. High 10. Gastamos 1 dólar. Veio 30. Mano, não tô acreditando. Agora, a caixa Bingo. 1 dólar. Deus, é. Ok. Spirit. Vamos lá. 5 caixas dela. 52 dólares. Ela já é um pouco mais cara. Vamos abrir no modo normal, né? Vai que vai. Imagina se passa. Você é louco. Tá. 47. Gastamos 52. É, preju. 5 e 7. 80 centavos. 6 dólares. 1 dólar. 80 cents. 1 dólar. Essa que eu gosto. Essa caixa do Desert Eagle eu gosto bastante. Não deu tão bom. 1 dólar. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Agora não vem aqui o Conformes, né? Na caixa de USP ela não vem, mas na caixa de 40 centavos ela vem. Ô, caramba. 1,50. 1,50. Ok. 3 dólares. Vai. Essa aqui já vamos abrir no modo normal. Vamos abrir no modo normal. Bora. Galera, lembrando aí, quem quiser depositar no site sigol.net usa o cupom só. Uh. Sentei, hein? Não. É, perdi 9 dólares. Perdi 10 dólares. Perdi 13 dólares. Aumenta o prejuízo? Só aumenta o prejuízo. O quê? Ah, não. Essa caixa aqui tá de troles. Agora a caixa da M4 é 1S. Vamos ver. Uh. Aí, ó. A M4 é 1S melhor do que a M4 é 4. 35. É, perdemos, mas pelo menos não foi muito. Vai, 10 caixas de AWP agora. 10 caixas de AWP. Pode vir umas AWP muito loucas. Veio muito Fobos, mas... 30 e 5. É, profite, profite. Opa, a caixa de AK voltou pro site, clã. Tá custando 5 dólares, God. Ela tinha saído, mano. A caixa de AK, eu gosto muito dela. Lembra que ela tinha saído? Eles voltaram a caixa de AK. God demais, mano. Nossa, se para aqui, irmão. Era uma Wild Lock. 17, a gente gastou 50. Uh. Caralho, a caixa de AK me ripou, irmão. Nossa, irmão. Tá, vamos ter que vender a faquinha lá. Vamos ter que vender a faquinha lá pra conseguir abrir o resto das caixas. Spinner. 30 dólar. Eu acho legal pra caramba ela. Gosto bastante dela. Mano, a caixa de AK é cara. E se der ruim, fodeu. Mas se der bom, também deu bom pra caralho. Ó, 10 aqui deu ruim. Veio 21 dólares. A gente gastou 30 e veio 21 mesmo dando ruim. Ó, gastamos 30 e veio 17. 30 e veio 12. Vai tomar no cu. Caralho, não é possível. Profit. Não é possível, irmão. Eu vou até vir um profit. 34. Eu quero um profitaço, irmão. 30. 32. Só mais uma. É, tá bom já, né? Tá bom já. Vamos parar. Magic. Uma vez só a Magic. Porque ela é mais cara. Ela custa 62 dólares. E pode vir uns skins bem legais. Para na Blaze. Tá bom. Tá bom. Profit, acredito eu. 84. Safe. Sahar Show. A caixa queridinha do chat. O chat ama essa caixa. Sahar Show realmente é uma caixa sensacional. que já deu muita felicidade para muitos inscritos. Muitos. Ó, 13 doll. 20. Perdeu. Eu nunca tive um profite absurdo nessa caixa. Mas eu já vi inscrito e ganhou uma Bayonetta Fade. Mano, teve inscrito e já ganhou de tudo nessa caixa. Até Fire Serpent. Ó, 18. Vamos tentar ganhar alguma skin foda nela. Tá, depois a gente tenta. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Be a Busy. Essa caixa também é bem interessante. Pode vir uma Butterfly Marble Fade. Que é, sei lá. Tá, 10 vezes ela. 50 doll. Foi. Ganhei uma Flip Fade. Uma Flip Marble Fade. Eu tô falando, mano. A galera aprofitou bem nessa caixa. 37. A gente gastou 50. Tá, agora a Butcher. Olha o barulhinho. Ela faz um barulho diferenciado. Veio uma Headline, pelo menos. 26. Perdemos um pouquinho. Best in Class. Bora. Mara que dê bom. Eu não gosto de abrir muitas caixas. Tá ligado? Eu gosto de abrir as mais caras. Ter o meu Profit. Picar a mula. Mas como a ideia do vídeo hoje eu achei interessante. Que vocês passaram aí. O que eu quis fazer? O que eu quis fazer? 29. Eu tive a sua 60. Tá. Acabaram essas caixas. Agora vamos para as caixas Alwin. Alwin 5 e 7. Qual a chance? Mano, será que é 50 e 50? Eu acho que é um pouco menos. Eu acho que deve ser 70 e 30. Menos. Deve ser uns 80 e 20. Veio uma 5 e 7. 17. A gente gastou 20. Vamos mais 10. Ó. Profitácio, irmão. Agora. Uh. Perdemos muito. Tá. Vamos fechar aqui. Glock. 1 e 50 cada uma. Opa, opa, opa. 23. Oh. Profitácio, irmão. Problema é quando não vem nenhuma. Problema é quando não vem nenhuma. Eagle Blaze, mano. Aqui. Celo. Custa só 10 dólares. Custa só 3 dólares. Se vem uma Blaze, irmão. Mas é muito difícil. É muito difícil. A Blaze é muito cara. Eles não iam dar Blaze assim igual água, tá ligado? Essa daqui eu não recomendo. Quem já conseguiu ganhar Blaze nessa caixa? A mesma coisa aqui. A Algae Akrabara Sept. É tipo 5% de vinha a Algae Akrabara Sept e 95% de vinha a outra. É muito hard, tá ligado? É muito hard. Muito. Essa Algae é muito cara. Cê é louco, irmão. Safe. Não, parei, parei, parei com essa caixa. Vamos tentar essa daqui. Caramba, eu tive que vender ela, Clã, pra conseguir abrir o reto das caixas. Cê é louco, mano. Nossa, deu ruim aqui. Vamos abrir mais 10. Deu bom agora. 27. Gastamos 30. Até foi um pouco de prejuízo. Não. Vamos pra próxima. Ah, essa Algae aqui, ela é caríssima. Então deve ser tipo 5% de vinha ela e 95% de vinha a outra. Mas vamos vender. Vamos abrir mais 10 no modo rápido. Uh! Fala aí, galera. É isso. Olha o profitaço, irmão. 213 doll. Boa. Vamos vender pra conseguir abrir o resto das caixas. Cê é louco, Clã. Bora, mais 10. Desse daqui da AK. Cê é que eu gostei dessas caixas. É... 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 A Win, tu, lá. Gostei dessas caixas da Win. 30 doll. Só mais uma. É... É... Tem um problema só. É ruim. Ah, essa daqui eu não gostei, não. Essa daqui eu vou abrir uma vez só, mano. Porque eu já fiz vídeo abrindo diversas vezes ela. É muito, 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 muito hard de ganhar. Não vou abrir mais. Essa caixa não dá. Essa alvinha aqui é terrível. Vamos lá. Agora vamos abrir uma de cada dessas daqui, mano. Que são as caixas oficiais do CSGO que eles colocaram aqui no CSGO.net. É... Tá, em 10 caixas veio uma rosa e várias azuis. 15 dólares. A gente gastou 16. Vamos abrir mais 10. Tá. 10 da Fracture Case. 4 dólares custa. Veio... 10 da Prisma 2. Uh! Veio uma Player 2. Se... Fe... 10 da Shadow Red Web. 13. 10 da CS20. 10 da Prisma Case. 10 da Danger Zone. Mano, é muito hard eu profite aqui. 10 da Horizon Case. 17. É muito hard ou difícil. O profite nessas caixas aqui é hard demais, meu irmão. Eu prefiro abrir as caixas do site, tá ligado? Eu prefiro abrir... 20? 20, é. Eu prefiro abrir as caixas do site do que as oficiais do CS. Eu tô fazendo isso aqui porque o desafio foi abrir todas as caixas. Eu prefiro abrir as caixas do site. Sem ser as oficiais da Valve, mano. Sei lá. Minha opinião. Eu acho que é mais... Eu tô abrindo aqui só pra manter tabela. Só pra manter tabela. Pra falar que eu abri todas as caixas do site, tá? Ó, nenhum profite ainda. 15. Abri mais 10. Não foi profite ainda. Você é louco. Eu prefiro as caixas do site. Mano, eu prefiro... Eu prefiro as caixas do site, clã. Vocês preferem as caixas do site ou as da Valve? 34. É. 32. 25. 27, né? As caixas do site são melhores que as da Valve, né? Para, mano. Você só tá perdendo. Ah, mano. Eu não curto abrir muito essas caixas, não. 16. Não valeu. Agora 10 da Falcon. 10 da Huntsman. Eu só tô abrindo pra manter a tabela, clã. Ó, profite, hein? 10 Vanguarda. Opa! Essa daqui já é legal, hein? Essa caixa custa 16 dólares cada uma. Vamos abrir 5 dela. Pega. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vender tudo que eu tenho aqui. Tem mais 24 dólares. Mano, tá complicado. Acho que não vai lá nem pra abrir todas as caixas. Ih, profite. Vou abrir 5. É, clã. Vou abrir aqui só pra falar que eu abri todas. Ah, falta só isso aqui. Vai dar pra abrir tudo sim. Eu não recomendo vocês abrirem todas as caixas do site. Tem caixa aqui que é ruim, hein? A minha é uma delas. A minha é uma delas. Não recomendo. Se você... Igual, a gente teve o Profit ali na caixinha All In. Eu ficaria com o Profit. Só que eu tinha que continuar o vídeo, né? Eu tinha que continuar o vídeo abrindo todas as caixas do CSGO.net. Então eu continuei. Mas eu prefiro parar na hora que pegar uma skin bem foda. Sorteia mais cedo hoje. A galera tá pedindo. A galera não tem que pedir nada, irmão. Eu sorteio a hora que eu quiser. Já tô sorteando. Vocês ainda querem escolher o horário? Ah, beleza. Obrigado pelo sub, lindão. Jovem de coração nesse chat maravilhoso. Bora. Cobblestone. Overpass. Chup, chup, chup. Bora. God and Monsters. Não deu bom. Norse. Não deu bom. Cannals. Não deu bom também. Pum. Não deu bom também. E abrimos todas as caixas. Ainda temos 79 dólares, clã. Eu vou confiar que a Bitcoin vai me dar alguma coisa boa. Bora. Deu 14. Será que com 47 dólares a gente consegue pelo menos uma faca pra sair felizinho? Ó, essa daqui dá 30% exato, irmão. Essa vai. Consegui ripar tudo, irmão. Consegui ripar tudo, irmão. Não é possível. Abrimos todas as caixas do CSGO.net. Ganhamos várias skins interessantes. Porém, eu fui ganhando e vendendo pra conseguir abrir todas as caixas. Mano, uma caixa que a gente ganhou da... É, uma faca que a gente ganhou a Talon Crimson Web. Ganhamos a Alp Lighting Strike Top. Ganhamos a... Alguia que rabaram a Sept. Só que, mano, eu fui vendendo pra abrir mais. Então, minha dica que ficou aí pra vocês. Ganhou, retira. Não esquece esse negócio de abrir mais. Ganhou um bagulho foda, retira. Ganhou alguma coisa boa, retira. E boa, fechou? Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você for depositar no CSGO.net, deposita utilizando o cupom SAULO. Fechou aqui, ó. Cupom SAULO. Eu venho nessa. Um beijão, Lu SAULO, pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!